E já estamos aqui com o Puccini e o Humberto que estão aqui a representar os Atalai Airlines e desde já, malta, bem-vindos ao CC, está tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Obrigado eu, desde já, estava aqui a falar em off, que é como se diz aqui neste meio, vocês estão com grandes bigodes e eu quero só elogiar isso, mesmo essa parte. Obrigado, queres agradecer-me. Obrigado. Onde é que vem essa inspiração, por acaso? Para os bigodes? Sim. Pá, vem, quer dizer, cresceu aqui. Cresceu aqui. Mas acho que o bigode às vezes é como uma relação, não basta crescer, é preciso manter. Mas se calhar, desfocando um bocado nos bigodes, que são belíssimos, vocês representam a Atalai Airlines e falando primeiro no nome, vocês. Este modo inicial para o projeto surgiu em homenagem ou um pouco de inspiração de um restaurante-bar chamado O Avião. Corretamente. Podem falar um pouco desse espaço místico? Fica na rua da Atalai, no bairro alto, número 212. Quando a rua faz um L no fim. Ok, ok. É isso. Eu até tenho aqui, eu admito que eu fiz o... Pá, eu adoro esta magia destes espaços assim. Eu até trouxe... Este é o menu, não é? Este é o menu antigo. O menu antigo. Agora temos um menu atualizado. Mas houve inflação ou não? Houve alguma inflação, pá. Pode dizer que eu vou destacar alguns espaços aqui. Pá, pá. Há alguns espaços não, algumas coisas aqui. Pá, o panado, por exemplo. O panado é uma boa aposta. É incrível, pá. Abifana. Abifana. Temos aqui também traçado. Vocês tomam beber. Qual é que é o vosso modo desoperante? Chegam lá e pedem o quê? Pá, eu geralmente chego lá e peço uma garrafa de água. Ah! Ah! É que isso não combina água, mas é bom. Imagina, tenho que subir para lá chegar. Ok. O morro cai em baixo na colina. Ah, é? Então tens de... Quando chego lá, geralmente chego cheio de sede e bebo água. Pá, fica aqui a promessa que um dia vou lá. Se vocês virem assim um rapaz estranho, parecido com o Boba, sou capaz de ser eu. Estás mais convidado para aparecer. Ah, pá, obrigado. O Humberto não se importa, não é? O Humberto? Não, o Humberto é da boa, pá. Eu estou incrível. Pá, agora, falando de vocês, lançaram recentemente um álbum, o vosso disco estreia, que se chama também, o nome homónimo, Atala Airlines. Fale aí um bocadinho desse projeto. Quantas músicas é que vocês lançaram? O que é que as pessoas podem contar? Onde é que podem encontrar? O álbum, nós tivemos dois anos a trabalhar nisto, dois anos e meio, mais ou menos. Já, entretanto, cometeu-se a pandemia pelo meio, atrasámos as coisas um bocadinho. Depois, no fundo, tentámos criar um projeto em que não tivéssemos, em que nenhum de nós tivéssemos que cantar, nem... Mas para isso tem alguns convidados, não é? Mas para isso, exatamente. Convidámos uma data de gente, convidámos o David Bruno, o Michael Knight, que temos o João Sala dos Ganso, também toca aqui neste festival e toca connosco. Convidámos uma rapariga japonesa também para fazer um... Sério? Um disco de japonês. E fazer um disco de City Pop e não ter nada disso era estranho na nossa cabeça. Então fomos à procura e... Ok, fizeram esse cruzamento internacional. Exatamente. E nós fazemos a ponte para lá. Vocês também apostam um pouco no Smooth Jazz e um bocadinho no... É isso. E também raspo ali um bocadinho no Pop mesmo. É isso. É uma mistura das duas coisas. É ali um namorozinho saudável. Quando colas os dois, não fica jazz, nem fica pop, fica City Pop. Eu achei curioso, por acaso, vocês têm o tema também um pouco mais, que já conta com a presença do João Sala, que desde já um videoclipe com umas pernas belíssimas, foi algo que destaquei, que ele está a andar de bicicleta e de facto, uma perna belíssima, fica esse modo. É, ele anda de bicicleta para todo o lado, se não tivesse umas boas pernas, pá... Mas se tivesse as pernas dele, nunca andava de calças, era um crime. Ora bem. Opa, peço com muito desespero mesmo. Reparei também que o tema tem a flauta de Sebastião Macedo. Achei curioso. A flauta de Sebastião Macedo tem. Na primeira classe. Na primeira classe. Na primeira classe, achei interessante, porque nós aqui, interiormente, gente, foi a minha primeira pessoa que o entrevistei. Ok, brutal. Achei curioso. Ele vive com o nosso outro colega, o Afonso, e assim, numas aventuras mais tarde à noite, surgiu assim... Nessa tarde à noite, esse flusco-flusco intenso. É, exato. Opa, vocês basicamente começaram então este concerto de ontem, iniciou o vosso início nos concertos e nos espetáculos ao vivo, e onde é que as pessoas podem esperar mais? Vocês têm concertos para breve? O que é que vocês podem fazer e esperar? Nós, para já, não temos nada na agenda. Estamos no Spotify, em todas as outras plataformas, não é? Temos os nossos vídeos no YouTube, mas estamos aí a trabalhar, a tentar arranjar mais concertos. E focando, por acaso, convide-nos para concertos, até pode ser casamentos, estou a brincar. Fazemos casamentos. Eu cansava, não é boa. Nós fazemos tudo. A primeira classe é um tema muito bom. Já passou em casamento. Já passou. Quando ele diz, ele bagasse, eu sinto que há ali uma magia muito portuguesa, muito casamento português. Já passou, já passou. Imaginem, beijar o vosso amado ou amada ao som da Atalaya Airlines. Era incrível. E eu diria também, vocês apostam muito em videoclipes, são uma composição artística muito original. Por exemplo, a primeira classe é um videoclipo que tem a cinematografia. É incrível também, como um pouco mais. Onde é que vocês, como é que chegaram esses videoclipes que estão trabalhados? Nós tentamos fazer sempre a criação in-house. Não quer dizer que fui eu, não fui sozinho. Caseiro e bom, ok. Mas, pá, tentamos fazer a produção mais in-house, se podemos, tipo, em termos de história e assim. E depois, vamos à procura de alguém que se enquadre para realizar o vídeo. E o vídeo também a vestimenta. Também pergunto pela vestimenta, porque é algo que vocês claramente apostam. Até tem na primeira classe aquele momento com o David Bruning, que estão ali a avaliar a roupa. Eu pergunto, de onde é que vocês vão buscar essa inspiração? É tudo vindo aqui? Olha, vem daqui. Vem exatamente do sítio onde filmamos, que é o Passa a Velocidade, é o Diniz e Cruz. Que, pá, que nos tem ajudado já desde o início, com as roupas e com tudo. Eu peço-vos, pá, do fundo do coração, que um dia me vistam, pessoal. Um desafio. Posso mandar uma foto na minha de boxe? Claro, claro. Salve-me, pode ser. Vens connosco e a gente trata de tudo. A gente trata de tudo. A Joana, a minha produtora, já disse, está a acontecer, isto vai acontecer. Vocês estão aqui também na curadoria de Cucamonga e eu, às vezes, admito, tenho alguma dificuldade em perceber, porque é um universo musical, no fundo, e há aqui uma espécie, se permitem-me, que é que há uma orgia musical. Humberto, força, cheguei. Uma orgia musical. Vamos falar sobre isso? Eu passo a explicar. Eu queria só perceber o contexto. Eu fiz aqui um gráfico, porque eu tive alguma dificuldade. Eu fiz um gráfico sobre Cucamonga. E vocês vão dizer se isto está correto ou não. Pode ser. É mais ou menos isto. Eu passo a explicar. Eu fiz isto porque, de facto, eu fiquei um bocado... Se tiver alguma coisa incorreta, digam-me. Imagina, necessariamente, as setas representam ligações. Não necessariamente faz parte da banda. Pode, já compôs para o que é que está incorreto. Se tiver alguma coisa mal, digam-me. Temos aqui o Capitão Fausto, tem o Bispo. Vocês colaboraram com o João Sala. Então tem aqui a Tala Airlines. o João Sala, que é ganso, não é? El Salvador, que é Capitão Fausto. Depois temos também o João Sala, de Zarco. Depois, todas estas convergem para conjunto com o Cucamonga. Bispo de Capitão Fausto. Depois temos Fernando Bil, de Zarco. Também Luís Montenegro, que é salto. Eu não sei. Eu esforcei-me bastante. Isto está mais ou menos correto? Nota-se o esforço. Nota-se o esforço, a indicação. Está aí um trabalho excelente. Eu só o criei. Eu acho que é isso mesmo. Vocês agora também representam, estão agora a lançar um álbum novo. Estão à espera de mais concertos. E agora, a pergunta que eu costumo fazer é, o vosso álbum, o que é que vocês querem transmitir às pessoas? Porque é um bocadinho diferente do que se vive aqui na Tuga, em Portugal. O que é que vocês querem que as pessoas retirem deste álbum? É essencialmente que é possível formar uma banda sem ser cantor. Essa é a primeira lição. É sempre assim. E a segunda é que é possível fazer música com artistas do norte, do sul. Não é uma barreira toda. Ainda mais agora, com isto da pandemia, obrigou-nos a reinventar e a pensar, ok, eu consigo fazer música em casa. Claro que, mais tarde, tivemos que ir para um estúdio, mais profissional, aperfeiçoar as coisas, mas, por exemplo, a música do Mike Online foi feita à distância, do David Bruno. A única que foi mesmo gravada por nós, das músicas que temos com os convidados, foi a do Sala. Foi a única que nós gravámos mesmo no nosso estúdio, que é onde ensaiamos. E ficou também um pouco na vossa origem. Vocês conheceram-se em contexto. Como é que vocês chegaram enquanto grupo? Não sei se estou aqui a algum tema delicado. Não, não, não. Eu, o Puccini... Entende-se que eu entre em pormenores ou não. Não, pá, eu acho que sim. Para mim, eu não vou cortar as avanças a ninguém. Força, podem ir a pormenores. E o Puccini conhecemos desde o seminário, do liceu. Vamos manter essa versão. Vamos manter essa versão. Ah, ok. Há outra versão. E o Afonso, parafraseando o meu amigo Puccini, conhecemos no circuito. Foi sim, foi sim. Eu já tinha tido uma banda com o Afonso, continuámos amigos e depois eles os dois tiveram uma conversa inicial para formar isto, a Talaia. E pronto, eu fui a primeira pessoa que eles falaram para... Nunca tiveste fora, pá. Nunca tive, pá. Acho que sempre fui a contar contigo. Ok, ok, ok. Eu vou fingir, eu vou fingir. Eu vou, eu não, eu acreditei, eu acho que foi bem genuíno, mas eu agora estou só, pá, não minto, estou um bocado curioso para saber a versão oficial ou honesta, mas se quiserem... Fazemos em off. Fazemos em off. Meu Deus, o que é que está para aqui? Não, e focando se calhar no, vocês reuniram, como é que foi o processo de gravar, gravaram alguns temas afastados, pelo que eu percebi, mas enquanto grupo, vocês, tu és baterista, tu és guitarrista, também, não ter um exemplo com a lista, e o Afonso será... Os teclados. Os teclados. Vocês, como é que foi o processo de criação? Vocês, isto já é uma coisa que foi partindo, que cada um foi fazendo isoladamente e foram juntando, ou foi muita jam session, muita, muito conjunto? Vocês os três, focando-se. O nosso processo de criação é muito diferente do que o normal de uma banda, que é normalmente, chega uma pessoa com ideias, fazem uma jam, exatamente, e aquilo desenvolve-se. Ali não, ali foi o Afonso, que é o principal compositor, que traz uma ideia, nós, em conjunto, arranjamos, mas nós só começámos a ensaiar, ou seja, a estar mesmo juntos para tocar, agora que estamos a preparar o concerto. Exato. Que prepararmos este concerto. Porque, de resto, as músicas, até estarem feitas, nunca tínhamos tocado juntos. Nunca tínhamos tocado em conjunto. Juntos, juntos, não. Tinha sempre faixa a faixa, digamos. Faixa a faixa. Ou seja, gravar a bateria, agora gravamos a guitarra, mas a primeira vez que estivemos juntos foi agora preparação. E agora vocês, tocando em conjunto, este concerto que tiveram ontem, fez-vos, ou seja, voltarem, tiveram de voltar a estar mais ao vivo. E como é que foi o processo? Conseguiram adaptar-se bem a tocar ao vivo? Acham que estão com essa vontade de tocar ao vivo? Ou seja, imaginem, vocês foram fazendo as coisas e as músicas têm sempre uma realidade diferente em estúdio. E trazer aquilo para os palcos, o que é que as pessoas podem esperar de um concerto a estar lá em Airlines? Se é uma representação muito fiel daquilo que fazem no álbum, ou também têm uma vivência diferente ao vivo? Acho que é um equilíbrio, ou seja, não vamos ter os convidados em todos os concertos, mas queremos dar alguma coisa que não damos no álbum, para que é que as pessoas vinham ao concerto, não é? Queremos oferecer alguma coisa. Tentámos manter tudo fiel ao disco, não é? Claro que acrescentando e tirando algumas coisinhas aqui e ali, a dificuldade de tocar ao vivo com os convidados todos também é... Tem outra dificuldade e outra magia. É uma loucura. Porque são cinco convidados, um deles está no Japão. É sério? E por acaso, eu ia abordar isso, é expectável que a rapariga, que eu não sei o nome por acaso... É... A probabilidade de acontecer é quase zero. Ok. Não é zero. Mas é tipo 0,001. Ok, é justo. Porque é muito difícil, pá. São... Sim. Logístico. Quer dizer, é o outro lado do mundo, não é? Dez horas, não sei se são dez horas, mas é uma data de horas de avião, é do outro lado do mundo. E ela podia vir em primeira classe. Poderia vir... O que é? Isto tem que referências. Ou podíamos ir nós lá em primeira classe. Só ficava bem. Mas sim, trazer os convidados todos é um desafio grande. Mas mesmo assim agora conseguimos trazer quase todos. Mas pronto, não conseguimos ter o David, mas os restantes foi uma festa incrível. Uma festa incrível. E com esse modo ficamos, olha, vão ouvir o álbum, o disco estreia, está em todas as plataformas digitais. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, nós. Vocês foram uns cavalheiros muito simpáticos. Fica aqui a promessa, que eles me prometeram, vão-me vestir-me um dia e depois vamos comer uma bifana ao restaurante Bar o Avião. Pode ser? Vamos a isso, meu amigo. E um copinho d'água. Muito obrigado e o CC vai continuar, por isso fiquem aí. Obrigado, nós. Obrigado, vocês acham lindos, pá. Obrigado.